Canto torto e sem jeito Essa doa noa no peito Prefiro Esquecer Dobra a tristeza e vem comigo Que eu dobro a mim e vou contigo Fecha os olhos Pra ver Nós dois apaixonados Seguindo lado a lado Glória e amor serão palavras Brindas no clichê De nossas primas Aí tudo joga fora O passado grão Não dá canção Você e eu agora Juntamos Nossa história Nossa história Vem, desfaz o meu deserto Eu te espero aqui bem perto Temos tanto Pra dizer Dobra a tristeza e vem comigo Eu dobro a tristeza e vem comigo Toma palavras Brindas no clichê De nossas rimas na rir Tudo joga fora O passado, meu dedrão Numa canção Você e eu agora Juntamos nossa Canto, meu amor serão Palavras e anjos De nossas rimas Aí tudo joga fora O passado, meu dedrão Numa canção Você e eu agora Juntamos nossa história Você e eu agora Hoje eu agora Se inscreva no canal.